A história do Sindicomércio começou quando um grupo de empresários realizou reunião que deu origem à Associação Profissional do Comércio Varejista de Pato Branco. Com a evolução dos serviços, a entidade passou a ser denominada Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Pato Branco. A carta sindical foi emitida no ano de 1970, reconhecendo o Sindicomércio de Pato Branco como representante oficial da categoria em 41 dos 42 municípios do sudoeste do Paraná. Desde então, a entidade vem trabalhando em prol do desenvolvimento e representação do comércio, segmento tão importante na economia patobranquense e da região sudoeste do Paraná. Hoje, o Sindicomércio tem na presidência o empresário Ulisses Piva e conta com 655 associados, oferecendo serviços do SPC Brasil, treinamentos em parceria com o SESC, SENAC e Paraná. A entidade é responsável pelas negociações de convenções coletivas com os sindicatos dos comerciários de Pato Branco, de Francisco Beltrão e com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Pato Branco, além de negociar acordos e convenções coletivas de trabalho com outras categorias profissionais. Desde o ano de 1970, quando os comerciantes da época montaram o sindicato para que os comerciantes da época tivessem alguém para defendê-los. Então, nós estamos dando continuidade e hoje são 54 anos do Sindicomércio atendendo os comerciantes de Pato Branco e da região sudoeste. Então, nós estamos dando continuidade e hoje são 54 anos do Sindicato dos Trabalhadores de Pato Branco e da região sudoeste.